Olá galera do YouTube, galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desde hoje eu vou estar mostrando aqui uma primavera que eu comprei. Os passarinhos hoje estão bem atacados, apesar de estar frio aqui, estão cantando bastante, não se entregam. Essa primavera que eu comprei ontem, esses bonsais de supermercado, então vou falar um pouco aqui do procedimento que você tem que tomar a partir do momento que você comprar uma planta dessa. Isso aqui na verdade não é um bonsai, é apenas uma muda jovem, a primavera brota muito bem, destaca, então o que acontece? Os produtores lá, esse daqui é de Olambra, então a região de São Paulo é uma grande produtora de bonsai, de bonsai não, de mudas jovens que vendem como bonsai. Aí a pessoa compra lá e acha que tem um bonsai, mas demora muito até que tenha um. Essa daqui eu achei ela bem legal, bonita, meio branca, as flores, branca, amarelada, não sei. Ela está crescendo bastante aqui dentro. Por que que ela cresce demais? Porque falta sol, né? Então ela desenvolve muito, apesar de estar num local lá fechado, na loja que eu comprei ontem deveria ter pelo menos, acho que um, perto de 100 mudas. Não só dessa daqui, né? Tinha muitas primavera, pitanga, jabuticaba, amora, pinheiros, né? Alguns pinheiros também, tuias, tinha tuia jacaré, tinha outro tipo de pinheira lá também. E esse daqui, quando você adquire uma planta dessa, você tem que retirar ela do vaso, que esse vaso aqui não vai suportar, né? A não ser que você queira deixar lá e ver o que dá. Mas o ideal é você tirar ela desse vasinho, dar uma trocada de substrato nela também, plantar num vaso maior para que ela possa crescer. Conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí você vai entrando com as intervenções. Fazendo as rodas e definindo o tipo de bonsai que você quer. Beleza? Então, isso daqui, eu vou retirar ela aqui, pra gente ver como que ela tá por dentro dessa caixa. Ok? Não sei como que eu vou retirar aqui, pra não quebrar. Não sei como que eu vou retirar aqui, pra não quebrar. Bem top mesmo, como eu imaginava que ela seria. Olha, ela tá bem desenvolvida, as galhas bem grandes já, olha só. Mas ela tá fraca, né? Aí ela começa a cair as folhinhas. Aqui já tem várias folhas caídas, não foi porque eu quebrei, né? Mas é porque ela tá fraca aqui dentro, porque ela desenvolve muito. Sem sol, ela cresce, cresce, cresce. E fica fraca, essas folhas mais amareladas. Ok? Eu não vou tá fazendo agora, porque eu vou dar uma aclimatada nela antes. Aqui no meu ambiente. Porque ela veio de uma loja, onde tinha ar-condicionado, onde tinha tudo isso. Então, se eu fosse fazer todas as intervenções agora, tipo, troca de substrato, troca de vaso, ela pode sofrer um pouquinho. Então, o ideal é você pegar uma planta dessa, levar pra tua casa, dar uma aclimatada nela, né? Pra ela sentir a mudança do ambiente, uma semana mais ou menos aí, que ela já estiver mais adaptada na sua região, na sua casa. Aí você pode tá fazendo as intervenções aí de troca de substrato. Troca de substrato, troca de vaso, se precisar fazer algumas podas, aí você pode tá fazendo. Beleza? Então é isso daí. Pra quem adquire um bonsai de supermercado. É mais ou menos o que você deve proceder aí, pra que você tenha uma árvore depois bonita aí, e possa curtir ela bem legal. Beleza? Então, quem gostou do videozinho, deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Um abraço, e até o próximo video.